A Axians é uma marca do Grupo Vansia, que é um grupo global, que tem mais de 14 mil colaboradores, está presente em 35 países, a entregar soluções baseadas na consultoria para a transformação digital dos nossos clientes. A EDP é uma empresa global e que tem a confiança de milhões de clientes à volta do mundo. Nós tínhamos a qualidade dos sistemas informáticos e das plataformas digitais, sobretudo internalizada, nas equipas de projeto que implementavam as diversas iniciativas e sentimos necessidade de encontrar parceiros que nos prestassem um serviço com uma qualidade mais uniforme, de forma a corresponder àquilo que são, por um lado, as nossas necessidades de volume, por outro lado, queríamos, de facto, garantir uma qualidade uniforme na entrega que temos. A nossa jornada é que a EDP já tem mais de 13 anos, onde participámos, inclusive, naquilo que foi transformação da EDP para o próprio Agile. Agile. Nesta jornada, desenhámos mais de 50 mil casos de teste, de core de negócio e de forma integrada, executámos mais de 200 mil e testámos mais de 50 aplicações diferentes, contribuindo de forma significativa para a redução dos ciclos de desenvolvimento, o aumento da qualidade e a redução do time to market. Há que esse ano, portanto, progressivamente entregou-nos equipas que se foram integrando nas nossas iniciativas, de acordo com esses requisitos, e que foram desempenhando um papel progressivamente mais presente e mais importante, de integração com as nossas equipas de projeto. Nós nunca nos vimos nem sentimos que a EDP nos veja como o maior prestador de serviços. A nossa relação é mais de parceria, muito pelo aquilo que nós temos feito em conjunto, nos últimos anos, mas também pela proximidade que temos com as próprias equipas de IT, com as equipas de negócio, o que faz com que tenhamos uma relação de parceria com muita proximidade. O ponto do nosso foco é mesmo contribuir para que a EDP consiga atingir com as suas aspirações e tornar-se mesmo um líder mundial no setor energético. De acordo com o padrão de excelência que a EDP tem e com aquilo que é a percepção de confiança que os consumidores depositam na marca EDP, e também do facto de que a EDP gera infraestrutura que é crítica na maior parte dos países onde opera, o nosso padrão de excelência tem que ser altíssimo e, nesse aspecto, estamos bastante satisfeitos com aquilo que tem sido a parceria com a Accent. Legenda Adriana Zanotto